Caramba, mas o Galano mandou mais um vídeo, não me diga, até agora, então vamos ver. Vá a merda! Que é isso? Vá a merda! Mas é... Aqui só tava escrito aqui, a espiadinha, no novo visual do Sonic no filme, olha, olha só querendo... Deu de graça. Capivara! Caramba, velho! Ó Zé, mas o Zé, pode deixar o caralho comigo? Tá! Inclusive eu vou dar raiva, eu vou dar raiva, inclusive eu vou dar raiva! Caramba! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Eu não sei qual é a ideia dele. Os caras tão me tirando! Por isso... Já estou... Vendo o que que tá acontecendo aqui. Mas... E esse... E esse daí que ele possuou? Ele só tá fazendo dança, na verdade. Essa dança que ele tá fazendo... Eu acho bom eu! Eu vou fazer isso! Do jeito mais... Glado! Ele só ficou frio! E aí obedience